E aí pessoal do grupo, vou mostrar pra vocês uma coisa, olha que portão lindo, bonito portão né, portão social, só falar pra vocês uma coisa pessoal, não façam isso ó, olha o canto como que tá, não entregue serviço assim ó, pelo amor de Deus pessoal, não entregue, olha pra vocês aqui em cima ó, ó, isso daqui, eu não gosto nem de afastado assim, mas isso daqui não é tanto, às vezes tem defeito de lambril, vou mostrar pra vocês aqui ó, ó, dica pra vocês, na hora que vocês for começar um portão, pessoal, vai começar o portão tem que começar com a aba pra baixo né, pra não juntar água, tudo bem, mas pessoal, começa com o primeiro, se vocês for começar daqui de baixo, corta a aba dele ó, corta a aba dele, pra vocês poderem encaixar e fazer sumir esses daqui ó, Se deu certo o lambril lá em cima, quer fazer aproveitamento, corta o outro pedaço pessoal, corta o pedaço do outro e coloca aqui ó, não faz isso não, é economia besta ó, ó, porque aqui ó, ó, aqui fica alinhado ó, mas aqui ele entra pra dentro ó, aqui sai pra fora, tão vendo? Fica feio, fica feio, olha ó, é uma dica pra vocês, beleza? Não foi serviço que eu fiz, eu vim aqui no condomínio fazer um orçamento, tô aproveitando pra dar essa dica pra vocês, beleza? Um abraço pessoal, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tchau!